Quando eu me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Eu abri de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de encalou Você é a tradução do que é o amor 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 E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou O momento em que Quis ficar junto de ti E agora sou feliz Pois lhe tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Eu abri de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a esperança Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de encalou Você é a tradução do que é o amor